Música Salve, salve rapaziada, Junior Mods e mais um vídeo com vocês Galera, esse vídeo de hoje está mostrando aí o fato que ocorreu Falando a realidade do que aconteceu De um guri aí que, cara, pra mim até Dá até desgosto de falar, ele já foi daqui do comando Era do CHBR e era daqui do comando também, beleza? Tá só no CHBR agora Já foi do comando NARG também Mas vamos lá, vamos ao ponto Um guri aí do comando NARG Tomou um coro de um líder do meu comando De 10 a 4 e disse que era placar bugado Que não ocorreu e etc Beleza E então Se confundiu dizendo que foi comigo Que eu passei e veio Que eu disse Broder, essa PSN não é minha É do líder do meu comando Eu acho que tu está se confundindo E não, entra na sessão Seu lixo, seu isso, seu aquilo Me convida e tal Beleza, mandei convite pra ele Não aceitou Tranquilo Tá seguindo os membros do meu comando Tomando o coro de todo mundo Beleza Um membro do meu comando Mandou convite pra ele Entrou na sessão Mandou convite pra ele E ele, nada de entrar Nada de entrar Por quê? Chamando o amiguinho dele Vocês vão entender Que eu vou deixar as fotos aí no final Pra vocês entenderem Quando começou Ele disse logo que eu estava de bala aqui Que eu estava de good mode Ficou 4x3 Parece Fui 4x2 Um negócio desse E a gente nem começou Não deu nem 5 minutos de partida Na sessão Então chamou o amiguinho O amiguinho entrou Eu estava sem proteção nenhuma Mesmo assim É tão nube Que a única proteção que eu deixei ativa É essa daqui Dá update Até deixar um salve aí Pra o Fontes aí Que Mesurou essa update pra mim É E não me travou E disse que travou Fez o vídeo todo cagado Né Zé Bonitinha Fez o vídeo todo cagado E etc De bolo Desesperado Pra ser primeiro a postar Ele acabou de postar o vídeo Já estou Já vou postar por cima Do que ele postou E vou deixar o print aí Do canal dele também Pra vocês verem lá Beleza Eu vou estar convidando ele aqui Pra sessão Pra agora sim A gente fazer uma treta hack De verdade Beleza galera Com a PSN dele aqui Ele sabe já Das minhas PSN Então Cadê Então não tem um porquê Ele não aceitar Eu vou esperar Galera Eu vou mandar o convite E vou aguardar ele Entrar na sessão Beleza Essa aí é a PSN dele Vou aguardar ele Entrar na sessão Pronto Convite de amigo enviado Vou esperar ele Entrar na sessão Aí sim A gente realmente Vai fazer uma treta hack De verdade Não é chegar Querendo travar os outros E etc E etc Não Porque eu não jogo Ninguém de mod Não jogo com mod ligado Nem porcaria nenhuma Não Falar filhote Porque eu falo Quero ver fazer Beleza Fala muito Então galera Essa aí foi o que realmente aconteceu Vou estar deixando as fotos Aí no final Do vídeo Pra vocês verem O que realmente aconteceu Ele se travou Ele ficou travado Ele caiu da sessão Alguma porcaria aconteceu Com ele lá E ele dizendo que me travou Que me deixou offline Eu disse Beleza Tô dizendo que não É não Tranquilo Então vou aguardar Ele entrar na sessão E vou fazer uma treta E o outro Próximo vídeo Se realmente ele entrar Se ele aceitar Eu vou estar postando Pra vocês verem Realmente o que aconteceu Beleza Vamos bater a meta Galera De 500 inscritos Compartilha Pra poder A galera Tá se inscrevendo Também Convida a galera Pra poder se inscrever Pra gente poder fazer O sorteio De duas contas Totalmente moda Beleza galera Com os dois personagens O pardo No talo Level vai ser a escolha Dinheiro a escolha Dez trajes a escolha E etc Beleza Beleza Galera Vamos bater a meta De 500 likes De 500 likes De 500 inscritos Beleza rapaziada Vamos bater a meta De 500 inscritos Pra gente poder Tá fazendo o sorteio Tranquilo Agradeço a todo mundo Por se inscrever no canal Por estar sempre Acompanhando meus vídeos Deixando um grande salve Pra todos os membros Do comando Os líderes em geral Deixar um grande salve Pra Fofão Mother Meu brother Meu parceiro Tamo junto Beleza E um salve enorme Pra todos os meus inscritos De forma geral Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado A todos vocês Então Vou encerrar esse vídeo Por aqui galera Esperar ele entrar Pra poder fazer a treta Beleza Tamo junto galera É nóis Falou e Fui Tchau 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 Tchau